Fala galera, agora parte mais gráfica aqui de operacional tá, o modo de operar. Bem algumas pessoas, tenho visto perguntando sempre com a dúvida de como distanciar o preço da faixa de preço, você tem que vir e apertar as setas, vou mostrar aqui pra vocês, essas setinhas aqui do seu teclado, pro lado aqui e pro outro, lado de esquerda e direito, ele vai, aperta aqui ó, ele distancia, distancia aqui, dá esse espaçamento, se você apertar pra cima e pra baixo também, ele vai encolher os candles e tal, ou expandir, tá, essa mesma opção que de expandir você pode fazer por aqui ó, pela faixa de preço, tá, aqui embaixo, deixa eu ver aqui não, não achei que a gente corria, não, outra plataforma que corre, tá bom. É, tá, é uma das primeiras dúvidas da galera, você arrastar o gráfico, como que faz, é, a bolinha do mouse, aquela bolinha lá que você clica, você clica em cima dela, segura ó, e fica uma mãozinha, você consegue arrastar, tá, tem outra opção também, qual que é a outra opção, tá, você aperta com, é, Alt, não, Shift, mais, Shift mais A, tá, vou mostrar aqui também, o que é, tá, aqui ó, Shift é esse aqui, tá, mais o A, você aperta esses dois juntos, tá, você vai apertar esses dois juntos aqui ó, e ele vai ativar, ou se aperta primeiro o Shift, você depois aperta o A, né, você vai poder arrastar, vai ativar uma mãozinha, você vai arrastar pela tela, tá, ok, tranquilamente, tá, ó, você vai atrás, isso aqui pra frente, beleza, e aí pra desativar ela, faça a mesma coisa, aperta o Shift e aperta o A, beleza, desativou, ok, legal, negociação com o Crick aqui, tá, o que a gente faz, tá, é o Shift, como que eu falei, o Shift compra, tá, o Shift compra, tá, e o, e o contra, ele vende, tá, mas a gente também vai mostrar aqui, tá, ok, a gente você também pode fazer isso, é, a mercado, né, você pode clicar aqui em comprar mercado e vender a mercado, ok, é que zerar a posição, se você tem uma ordem aberta, você pode zerar ela, sem cancelar as outras que estão por aqui, e se você clicar aqui em cancelar, ele vai cancelar todas as ordens que estão na tela, ok, a gente tem aqui as ordens oco, né, se você configurar uma ordem oco, vai aparecer aqui, a gente já tem vídeo no canal sobre ordem bem louco, tá, ok, bem, eu falei sobre essa parte aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso informar, tá, bem, se não tiver marcado essa opção aqui, inserir ordens com o Crick, veja aí, né, às vezes você pode um tapo sem colocar as ordens com o Crick, ok, é, o que mais a gente tem aqui, posso falar pra vocês, né, a gente tem as linhas, beleza, tem as partes das linhas aqui, pra você colocar no gráfico, né, alinhando seu gráfico, né, por exemplo, a linha de tendência aqui, você tem uma linha, essa primeira aqui, ela é uma linha que não é estendida, e a segunda é estendida, tá, a segunda aqui é estendida, um detalhe bem interessante, aqui em cima a gente tem um imã, esse imã, ele faz com que você coloque exatamente na extremidade do candle, tá, isso aqui, é, te dá precisão pra você, é, traçar as linhas de tendência corretamente, tá, o gráfico, ok, ó, ele vai colocar diretamente, eu vou colocar sempre na extremidade, tá, ele vai sempre colocar nas extremidades, ó, do, do, do candle, tá, isso é bem interessante aí, pra ficar bem alinhado, você pode também desativar ele aqui, o imã, tá, é o magnético, aí, aqui você consegue mudar rapidamente a cor de, de algum objeto, ó, você clica em amarelo, eu venho cá e coloco essa linha amarela, beleza, pô, legal, né, show de bola, se eu quiser trocar as configurações das linhas de algum desenho, aqui, como que eu faço, você clica duas vezes em cima da linha, tá, rápido, e vem aqui, ó, você pode trocar as cores, você pode colocar linha, ponto, risco, aumentar a espessura, né, vamos mudar isso aqui, né, eu posso também estender essa linha aqui lá normal, limitada, eu coloco ela aqui e estender até o final também, ó, se eu quiser, né, e ela vai até o final lá, sempre, tá, ok, bem legal aí, tá, as configurações ali, é, pra você excruir, primeiro eu vou falar outra coisa antes de excruir, você, quando você faz todos os seus estudos, uma coisa legal também aqui, você vai apertar com o botão direito, no gráfico, qualquer ponto que é vazio aqui, você vem em mais aqui, ele tem que travar todos os objetos, isso aqui é interessante, que ele vai travar, e que você, ah, você tava andando com o gráfico vendo e tal, você não vai tirar do lugar uma linha, um suporte, resistência, que você marcou lá, tá, o único jeito de você tirar, é, mover ele, é clicando duas vezes em cima dele, e vim aqui, desmarcar a opção, travar o objeto, ok, e aí você consegue, é, mudar ele aqui, a cor também mudou, né, porque eu tinha mudado aqui a cor pra amarela, então ele mudou junto, se eu botar uma vermelha, eu não sei se agora vai, porque eu já mudei, é só no primeiro clique, né, por exemplo, aqui, se eu clicar agora no azul aqui, ó, ele vai mudar pra vermelho, mas é só na primeira vez, agora se eu mudar pra azul aqui, ó, azul claro, ele não muda de novo, é só no primeiro clique, primeira vez que você abre as configurações, ele vai mudar automaticamente a cor que tiver aqui selecionado, tá? Agora, como que a gente excrui, né, todos os nossos estudos aí e tal, a gente vem em mais também, aqui, né, em mais, e tem aqui, ó, apagar todos os objetos, ou você pode apertar, né, eu já escurei aqui tudo, deixa eu botar umas linhas aqui de novo, tá fio, tá tudo aqui, ou você pode vir e apertar o botão contra e ó, também, e ele vai abrir essa, essa, essa aba aqui, essa janela, e aqui tem os objetos, ó, e você pode excruir um objeto ou outro, ou você vem na palavra objetos aqui, clique aqui com o botão direito em cima e clique em remover, também vai remover, é só você fechar essa janelinha aqui e pronto, tá, legal? Bem, aqui em cima, a gente tem também algumas coisinhas interessantes, pra se falar do zoom, tá, o zoom você consegue dar tanto pelo teclado, com mais ou menos, tá, apertando mais ou menos aí, como você também pode por aqui, ó, mais e menos, tá ok? Mais e menos, aí você pode distanciar aqui o seu gráfico, ó, olhar lá pra trás, tá, alguma coisa, aí você olhou um ponto lá que você quer marcar, lá atrás, você vem nesse zoomzinho aqui, ó, você vem e clica na setinha aqui do lado dele, e tá aqui, ó, zoom e seleção, tá ok? Você vai selecionar uma área onde você quer dar zoom, ó, você vem cá, vamos dizer que é um dia, né, ó, eu seleciono, eu clico, seguro e arrasto, e solto, quando eu soltar, ele vai dar o zoom lá naquela região, ok? E aí você vem aqui pra essa região, tá? Agora eu vou, com a setinha, ó, utilizando a garrinha, a mãozinha, eu vou aqui pra frente, tá? Você chega aqui no final, eu posso vir aqui agora, eu clico aqui por cima dessa daqui, ele vai dar o zoom padrão do trídeo, ele vai aproximar pro zoom padrão que tiver aqui, do trídeo, tá ok? Eu acho que é basicamente isso, tá? Compra, venda, aqui a quantidade de contratos, né, você pode colocar aqui 10, você pode ir aumentando por aqui, né, aqui, 1, 2, 3, tá? Aqui, quando tá com a OCO ativada, aqui você tem que clicar no botão aqui, vai ficar verdinha, porque a OCO tá ativada, quando fica vermelhinha, porque tá desativado, tá? Acho que é basicamente isso, ok? Aqui a gente também tem alguns modos de mouse, né, o mouse comum, assim, tá? Quando você clicar e segurar, ele vai, e arrastar aqui, ele vai fazer quantos pontos, né, máxima, mínima, período, tá? Esse aqui é a mesma coisa, só que, quando clicar, ele vai, ele vai fazer uma cruz, ele vai mostrar uma cruzinha ali, e o outro aqui, ele é um, ele já é uma cruz, é somente a cruz aqui, quando você clicar e arrastar também faz a mesma coisa. E também temos a garrinha aqui, se você clicar aqui pela garrinha aqui também, tá? Clicar aqui na garrinha, e você pode fazer a mesma coisa, sem precisar utilizar os atalhos, né? Eu acho que é basicamente isso, não tem muita coisa a mais pra falar aqui do 3D, tá ok? Eu acho que é basicamente isso, né?